Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Guru, mas não com amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jayden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon, e do tipo Acon Cono de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a prima Mas você ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o só caminho Tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho Aê, mas tu sabe que pra mim cê é só um sequela Mas cê pelo CDB com a cabeça na panela Aê, tu não é isso tudo, mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá Você já pode se apresentar, mal satisfação agora cê já pode me atacar Falando do passado, que faço, e agora cê tá louco? Tudo né, isso tudo, eu sou estudi mais um pouco Aê, panela na cabeça, tô sempre gritando ideia Mas tu sabe que agora é o quanto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Aê, mas a gente sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então, cê tem que aprender, eu não espero Tudo tudo foi negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, mas tu sabe que na frente eu acelero Vou ter espera de mais, só que o cantar vai achar Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão Aê, mas você é ali, cê toma no chute, tá tudo certo Mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem Você quer passar a visão com a lupa do Cante, tô bem? Aê! 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 Aê, cê tá achando que eu desde É diferente quando você sai do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre sou um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra nesse de rata Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário e bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz a barranco Se a Gabra esquecer do palco, eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando E se no processo, na verdade fala de nacional doitado pra ser morrano Só mais uma vez, desculpa no pau, as derrotas se a caixa tá somando Uma, duas, seis, por vários números, porque agora de novo eu ganho É a questão de exaltar, é a questão de você ser a menor Pois enquanto você contigue, vivendo com inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada, a parada É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar mandando essa quebrada Nós é mais pra cima, tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa, não tem mares sem prédio, é um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra, eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além, mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame, eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sim, mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo O Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho, toca o sino, tudo fugiu por um tris Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda, só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusam Sino da imortalidade, eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É complicado Calma aí, tio, eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos, eu sou o Trapça Eu mando umas rimas e, tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitão Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge, eu bebo com albice Minha mãe me deu o aparelho Eu virei todo o balão Eu aviso aqui, quem quer ir em kit Você só bebe escola e no fundo, eu vou preocupar com o beat É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia Então fira com o seu beat, que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar no banheiro Parou que esse é roleplay, dá na derrota Não é pra dar replay, tem que acontecer primeiro Foi barco incapaz, desmente no espírito, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom, antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recurite, não segui, não segui disso E é por isso que agora a louro não vai tomar dores Você não serve pra CMC, vira blogueiras Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Então volta para o foco, volta para o foco Que o foco não sonhou, então volta pra câmera Meu foco é pro hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E você pacto de crente Tira o papel do lado igual Bugs e Grips Mas tudo tô dominando mano, todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crente, não te bota no crente com o beat Então só volta pra esse beat é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida, cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Igualzinho, agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derruba cê não chora Amigão, levanta e anda Amigão, levanta e vai te botar pra sonhar na coma Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da na zona de conforto Ei, cara, você não estressa MC com o pensamento um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo Você só fala peça Ei, vai levar uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários estão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera minha vez Ei, você não faz essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o papo e eu tô a rainha Oh, oh, eu tô nessa, já é uma pô Com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Oh, 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 oh Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como outra mente É tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pro ser E agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E você, melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD Mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me botam LSD Eu sou o Michael Douglas Eu sou o K-Fox Mais rápido que você Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Em cima Eu sou o HD Aqui Eu sou o HD aqui